Oi gente, Laurindo, e eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais um produto super legal da NEOID. É a nova NEOID PTZ NDI 2. Qual que é a grande vantagem, qual que é a grande diferença dessa câmera em relação às outras câmeras que a gente tem? Ela tem um zoom de 30x e ela também é NDI. Ela tem a mesma caixa e as mesmas funcionalidades do que a nossa câmera de 20x, porém com zoom de 30x. O que a gente vai fazer agora é fazer um rápido unboxing e a gente vai mostrar um pouco dessas funções. Se você quiser conhecer mais a respeito dessa câmera, dá uma olhadinha nos vídeos que a gente tem, inclusive mostrando como se liga a câmera da 20x. Elas são iguais, só que essa tem zoom de 30x. Vamos lá? Deixa eu começar abrindo a caixa aqui. A grande diferença então desse modelo de câmera é o zoom de 30x. E obviamente a gente não vai ver nada disso no nosso unboxing. Aqui vem um manualzinho de ativação rápida, tá certo? Pra vocês colocarem ela na sua rede e começar a funcionar imediatamente. É bom lembrar que a câmera não é só uma câmera NDI, ela também é uma câmera SDI e HDMI. Então ela é uma câmera sensacional. Aqui vem um manual também, um manual, a gente fez uma brincadeira aqui com uma lente tele, porque ela é uma câmera de 30x. Dentro da caixa dela também a gente tem um controle remoto de infravermelho. A gente tem um controle, que se você tiver um controle serial aí, pode ser que funcione nele. A gente tem adaptação pra você ligar no seu controle serial. A gente tem na outra caixa aqui uma fonte, né? Lembrando que essa câmera é uma câmera PoE, ou seja, se você tiver um switcher PoE, você não precisa de alimentação. Aqui tem a câmera, vamos lá. Então, a câmera é o mesmo formato que vocês já conhecem de outro equipamento nosso, né? Ela tem, então, esse simbolozinho aqui mostrando que ela é uma câmera de 30x. Aqui embaixo você tem como conectar o seu tripé, ou colocar o seu suporte de parede, ou o seu suporte de teto, que a gente também vende se você precisar. A gente tem a entrada de LAN, né? Por onde vai sair o NDI e também vai entrar o PoE. Ela também faz SRT, faz outros sabores de IP também. Se você achar isso importante, interessante para a sua instalação, isso é possível de ser feito. A gente tem saída HDMI, saída SDI e aqui a entrada de tensão pela porta USB. Depois a gente conversa um pouco mais, a gente está ensaiando uma brincadeira em relação a essa porta USB, mas ao contrário das outras câmeras, a gente não controla nem recebe vídeo pela porta USB. Essa porta USB vai ter uma outra função. E aqui a parte serial em RS232 e aqui em 485. Aqui você faz a seleção da resolução que ela vai sair pelas portas de vídeo dela. Mais uma vez, essa é uma câmera super legal. Vou mostrar a lente dela aqui. É uma câmera com zoom de 30x, tá certo? Estamos mantendo a mesma linha do que as outras câmeras, do que a câmera NDI 20X. A grande diferença é o zoom de 30. Gente, é isso aqui, essa aqui é a nova NEOID NDI 2, ela tem o zoom de 30x e ela tem NDI, SDI, HDMI e controle via serial ou via IP também. É isso aí gente, valeu e até a próxima. A gente vai falar mais desse produto no futuro próximo e a gente vai mostrar ele funcionando e comparando os zooms, etc, das outras câmeras. Obrigado gente, valeu! Obrigado!